Tem uma coisa na sua vida que não pode faltar hora nenhuma. Nada na vida vale a pena se faltar saúde, especialmente depois dos 70 anos de idade. Quando estamos gozando de saúde plena, nem nos lembramos da palavra saúde. A gente nem lembra que a palavra saúde existe. Agora, basta chegar aquela dor de cabeça, ou aquela dor de dente, ou uma dor de ouvido, para nos lembrar do quão frágil esse estado pode ser. E o seu estado de saúde tem tudo a ver com os seus hábitos alimentares. Depois dos 30, você não vai lidar apenas com simples dores de barriga ou dores de cabeça. Com a idade, você começa a lidar com diabetes e câncer. Só então, o cara vai começar a dar importância para a saúde dele. Mas, mesmo assim, não de forma preventiva. Não de forma proativa. Esta pequena série de vídeos almeja incutir uma mentalidade proativa na sua cabeça. Eu tenho 52 anos de idade. Faço jejum intermitente e malho com peso só 3 dias por semana. Também caminho a pé todo dia com os meus cães. Eu podo árvores, podo grama, cuido de um quintal grande, cuido das minhas galinhas poedeiras e dos meus coelhos, da minha criação de tenebrios e cuido das minhas compostagens gigantes que alimentam todo o meu sistema de permacultura urbana. Essas fotos que você está vendo agora foram tiradas mês passado, numa sala que eu montei faz tempo no quintal da minha casa. Não há qualquer Photoshop, nem qualquer tipo de processamento nessas fotos minhas. Eu estou mostrando estas fotografias apenas porque quero provar que o que eu faço com a minha alimentação gera resultados concretos. Quantos homens acima dos 50 anos você conhece que estão gozando de uma forma física dessa, ou, ao menos, parecida com essa? Pensa aí. Todo mundo deveria cuidar bem da sua saúde, mas o cara que segue o estilo de vida MGTOW deve se preocupar especialmente com a melhoria e a manutenção da sua saúde física, ainda mais se ele for MGTOW nível 3 ou nível Ghost, que são os que tendem a ser ogros e ermitões urbanos, principalmente ao atingirem a maturidade. O objetivo do MGTOW 3 e 4 é viver seus últimos dias gozando de plena saúde física e mental, ao contrário do que tem ocorrido com a maioria dos idosos a partir da década de 60 e, em especial, com os idosos urbanos, pois são os que vivem uma vida totalmente artificial se comparados aos idosos que viveram sua vida na zona rural, lidando com criação e com o manuseio da terra. Se você que está me ouvindo agora é MGTOW, só resta cuidar mais do seu corpo, pois só o fato de ser MGTOW mostra que você, mentalmente, já está saudável. Este aqui é um prelúdio introdutório para uma pequena série de vídeos que está sendo produzida como consequência de muitos pedidos dos meus inscritos sobre este assunto e também foi inspirada por uma experiência que tive com um problema sério de saúde pelo qual passei entre 2012 e 2015. Quando você passa por um problema de saúde grave, você começa a estudar tudo o que encontra sobre o assunto, começa a ouvir depoimentos de quem passou pelo mesmo problema, lê livros, assiste a documentários acadêmicos e, com isso, adquire um vasto conhecimento com a sua experiência de enfermo. Então, antes de partir para o pau, existem alguns conceitos acadêmicos básicos que têm que ser abordados antes de eu começar a falar o que aconteceu comigo no problema de saúde sério que eu tive e como foi que eu reverti 100% a situação, desobedecendo completamente a medicina alopática, a medicina homeopática e também a maioria dos naturopatas. Através deste vídeo introdutório, eu estou me certificando de que todo mundo vai entender claramente todas as palavras acadêmicas que eu vou mostrar nessa série. Como Mark Twain já dizia, é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. Agora, dois artigos, um de 2015 e outro de 2016, do New York Times. Os links para esses artigos estão na descrição abaixo deste vídeo. Primeiro artigo. The Government's Bad Diet Advice Que em português fica O Péssimo Conselho do Governo sobre Nutrição É um artigo escrito por Nina Teichols Faço a mínima ideia como pronuncia esse segundo nome Mas tá aí o nome dela É um artigo de 20 de fevereiro de 2015 Então, abre aspas aí Por duas gerações Os americanos ingeriram menos ovos e outros produtos de origem animal Porque os formuladores de políticas disseram a eles Que a gordura e o colesterol eram prejudiciais à saúde Agora, ambos os dogmas foram desmascarados em rápida sucessão E o segundo artigo How the sugar industry shifted blame to fat Artigo escrito por Anahad O'Connor Não sei nem se é homem ou se é mulher Um artigo de 12 de setembro de 2016 Que em português fica Como a indústria açucareira transferiu a culpa para gordura O link também está na descrição abaixo deste vídeo A indústria açucareira pagou cientistas na década de 1960 Para minimizar a ligação entre o açúcar e as doenças cardíacas E promover a gordura saturada como a culpada Mostram documentos históricos recém divulgados Então eu sugiro que você clique nos links que eu deixei Abaixo deste vídeo, na descrição E leia esses artigos caso você fale inglês Caso você domine o inglês Se você não domina o inglês Basta você copiar e colar no Google Tradutor Você vai ter aí uma tradução um tanto quanto decente Não vai ser 100% não Mas vai ter uma tradução um tanto quanto decente Depois você procura um amigo seu aí Que fala inglês É melhor do que você no inglês E resolve aí Pergunta aí algumas dúvidas Que você possa ter tido na hora da tradução Pois bem, continuando Não só a indústria açucareira Mas a indústria farmacêutica Juntamente com as indústrias do óleo vegetal e da margarina Dos suplementos e dos exportadores de frutas E todas as indústrias relacionadas Estão com suas propagandas Com seus lobbies em ação no Congresso E seus conchavos com o governo faz décadas Mas o povão nem sonha com isso E acredita em tudo que passa no Fantástico Falando sobre nutrição E sobre saúde em geral Isso seria cômico Se não fosse trágico Meu brother Tudo que eu estudo e ou pesquiso Sempre foi em inglês Seja você MGTOW ou não Sem dominar o inglês As suas opções estão limitadas Em bem mais de 75% Em qualquer assunto Ou disciplina Que você queira se aprofundar Ou simplesmente conhecer Então meu brother Dá um jeito de aprender inglês Ó Fuça aí nos meus vídeos Tem vídeos ensinando como aprender inglês sozinho aqui no meu canal Vai lá depois que você assistir esse aqui Mas agora vamos voltar ao assunto deste vídeo Os primeiros conceitos que eu quero abordar Tem a ver com os três tipos de moléculas grandes Que formam o nosso corpo Essas moléculas grandes São chamadas macromoléculas E logicamente Eu vou descrever aqui Tá linkado abaixo deste vídeo Na descrição Mas por que que a gente tem que se preocupar Com esses três tipos especiais de moléculas É porque É exatamente Acerca desses três tipos de moléculas Que toda a confusão sobre dietas e hábitos alimentares surgem Então Antes de qualquer coisa É preciso ter certeza De que todo mundo esteja bem confortável Ao ouvir as palavras Proteína Gordura E carboidrato Se você já sabe O que é proteína O que é gordura O que é carboidrato Tudo bem Tranquilo Beleza Você pode até pular essa parte Mas se você não sabe Ou se você acha que sabe Mas tem algumas dúvidas Continua assistindo até o final Bem O nosso corpo É uma unidade orgânica E Dentro da química orgânica Nós estudamos moléculas de tamanho relativamente pequeno E também estudamos as de tamanho grande Para essas moléculas de tamanho grande Nós damos o nome de macromolécula As macromoléculas também podem ser chamadas de polímeros Há dois tipos de polímeros Dois tipos de macromoléculas O primeiro São as macromoléculas naturais E o segundo São as macromoléculas sintéticas A nossa atenção aqui vai ser voltada logicamente As macromoléculas naturais Porque estamos falando Do nosso corpo As macromoléculas naturais As macromoléculas naturais são Biomoléculas Porque elas têm vida Bio, vida Por isso são chamadas também de biomoléculas E essas biomoléculas básicas As macromoléculas naturais são Biomoléculas básicas Na estrutura de todos os seres vivos E são as seguintes As proteínas Os lipídios Que são as gorduras E em último lugar Os glicídios Que são os carboidratos As macromoléculas sintéticas São a base para a fabricação dos plásticos Nós vamos nos concentrar apenas Nas biomoléculas Começando com os glicídios Mais popularmente conhecidos como Carboidratos E conheceremos os principais tipos deles A palavra glicídio Vem do grego glicós Que significa Doce Eles são os carboidratos Ou açúcares Desde o mais comum Como a sacarose Ou açúcar de mesa Até os glicídios mais complexos Como o amido E a celulose Os glicídios são produzidos Pelos vegetais Através da fotossíntese Sendo transformados No processo de respiração Da planta As fontes mais comuns As fontes mais comuns de carboidratos são A farinha A açúcar de mesa A batata E tubérculos em geral O mel As frutas O pão O arroz O feijão E leguminosas em geral O macarrão E produtos relacionados Os principais glicídios são A glicose A frutose A sacarose A lactose A celulose O amido E o glicogênio E são eles que nos interessam Pois quando lemos ou assistimos qualquer conteúdo sobre nutrição Essas palavras são constantemente repetidas Então vamos começar pela glicose A glicose também pode ser chamada de glucose Dextrose Ou açúcar de fruta Ela pode ser encontrada nas frutas Logicamente Na indústria Ela é obtida pela hidrólise do amido Ou seja Pela reação do amido Com a água Ela é muitíssimo utilizada na fabricação de doces Balas Etc A frutose O nome frutose foi inventado em 1880 Por William Miller Um químico inglês Também conhecida como açúcar das frutas A frutose é um monossacarídeo que apresenta a sua fórmula molecular Igualzinho a da glicose Porém Elas são diferenciadas uma da outra Pelo grupo característico Que na molécula de frutose é um grupo cetona Enquanto na molécula de glicose é um aldeído Mas esse é um detalhe que não nos faz falta nenhuma Então você pode simplesmente esquecer disso Foi só uma curiosidade A frutose pode ser encontrada no mel e em muitas frutas É também chamada de levulose Pura A frutose desidratada é muito doce É incolor Não tem qualquer odor É sólida e cristalina É o açúcar mais solúvel em água de todos Agora a sacarose A sacarose é o açúcar comum Também conhecido como açúcar de mesa Ou açúcar de cana É encontrado principalmente na cana de açúcar e na beterraba A sacarose é resultado da condensação de uma molécula de glicose E uma de frutose No Brasil A sacarose é obtida através da cristalização do caldo de cana Na Europa, este glicídio é obtido principalmente através da beterraba A sacarose é usada em adoçante de alimentos e bebidas Na produção de geleias, de doces, xaropes De produtos farmacêuticos, de bolos, tortas, biscoitos, etc Agora a lactose A lactose é um glicídio encontrado no leite Ele é um disacarídeo resultante da condensação de uma molécula de glicose Com uma de galactose A lactose é produzida apenas nas glândulas mamárias dos mamíferos Sendo exclusiva do leite E ela é o único carboidrato nesse alimento No leite humano Esse glicídio representa cerca de 7,2% E no leite da vaca, cerca de 4,7% A lactose é a responsável por aquele gosto levemente adocicado do leite A celulose A celulose é um polissacarídeo E está presente em quase todos os vegetais Sendo um dos principais constituintes das paredes celulares das plantas A celulose é formada pela condensação de um grande número de moléculas de glicose A celulose pode ser obtida através da madeira de eucaliptos de pinheiros Além do algodão Ela é usada para a fabricação de papel Agora o amido Esse é o cara Preste atenção agora nessa informação O amido É um polissacarídeo Que pode ser encontrado em vegetais Principalmente em cereais Como arroz, milho, soja, trigo, etc O amido também está presente em raízes Como a mandioca E nos tubérculos em geral Especialmente na batata A molécula de amido É uma condensação de moléculas de glicose Liberadas quando o amido é hidrolisado Ou seja, reage com a água Atualmente O amido é o carboidrato mais comum na alimentação humana Sendo encontrado em grande quantidade de alimentos Como no trigo E todos os produtos dele derivado E também no arroz Seja ele integral ou não Preste atenção nessa informação mais uma vez Então lembre-se do amido Porque você vai ler essa palavra muito nos seus estudos Você vai ouvir essas palavras muito Em podcasts e em documentários Agora vamos falar das proteínas As proteínas são macromoléculas formadas por aminoácidos Mas o que são aminoácidos? Os aminoácidos são estruturas moleculares Formadas por átomos de carbono, de hidrogênio, de oxigênio e de nitrogênio Os aminoácidos são moléculas orgânicas essenciais Para que haja a fabricação de cadeias de proteínas no organismo vivo Os aminoácidos são moléculas fundamentais para o bom funcionamento do organismo Pois são responsáveis por ajudar na formação dos tecidos corporais Os músculos, por exemplo Na formação de enzimas Na formação de células do sistema imunológico, etc, etc Na nossa alimentação As proteínas podem ser encontradas no ovo No leite, na carne, no peixe, no queijo, na manteiga E em outros alimentos de fonte animal Vegetais, como por exemplo brócolis Contém uma significante quantidade de proteína Mas o organismo humano não está preparado para digerir E para processar proteína de origem vegetal De forma tão eficiente como faz com a proteína de fonte animal Praticamente 15% do nosso corpo é formado por proteínas As proteínas são indispensáveis para células vivas As proteínas são fundamentais para a estrutura Para o funcionamento E para a reprodução das células vivas As proteínas estão presentes em quase toda parte do nosso corpo Como na pele, no cabelo, na saliva, nas fibras musculares Nas fibras nervosas Nas nossas unhas, no nosso sangue, nos ossos Nas mucosas, etc, etc Alguns exemplos de proteína que temos no nosso corpo A insulina A albumina, que também é encontrada no ovo A hemoglobina, que é encontrada no sangue E a caseína, que também é encontrada no leite Agora, vamos falar dos lipídios Os lipídios são as últimas macromoléculas Sobre as quais nós vamos falar Os lipídios são macromoléculas de importância enorme Para o funcionamento do organismo dos seres humanos Principalmente o cérebro humano O seu cérebro precisa de colesterol O colesterol é de vital importância para o funcionamento do seu cérebro Enquanto o peso do cérebro representa cerca de 2 a 3% do seu peso corporal total 25% do colesterol de todo o seu corpo é encontrado no seu cérebro Onde ele desempenha papéis importantes em funções de membrana Atuando como antioxidante E serve como matéria-prima A partir da qual Somos capazes de produzir hormônios E até mesmo produzir vitaminas E a lista vai desde a progesterona O estrogênio O cortisol E a testosterona Até a vitamina D Isso mesmo Até a produção de vitamina D Nos idosos A melhor função de memória foi observada naqueles com os níveis mais altos de colesterol O colesterol baixo está associado a um risco aumentado de depressão E até mesmo de morte Essa compreensão atual do importante papel do colesterol na função cerebral Gera preocupação Já que agora vemos mudanças nas recomendações para prescrição de medicação com estatinas Algumas estimativas indicam que no futuro O número de indivíduos que tomam estatinas para reduzir o colesterol na América Pode realmente dobrar Isso representa uma proposta preocupante para a saúde do cérebro Isso é para você ter uma pequena ideia de como temos sido enganados pela propaganda milionária da indústria farmacêutica E também de todas as indústrias que lucram com a adição de açúcar a seus produtos Dentro desse corporatismo nojento no qual ainda vivemos em 2019 Essas indústrias têm lobbies fortíssimos junto ao Congresso Federal E também com chavos com o governo Agora eu gostaria que você prestasse atenção nesse pequeno depoimento em vídeo do Dr. Dwight Landell O link para o Facebook dele está abaixo na descrição desse vídeo E o link para o depoimento completo do Dr. Dwight Landell também está abaixo, linkado aqui na descrição desse vídeo O vídeo original completo não tem legendas Então no vídeo original é só para quem entende inglês mesmo E aqui nesse vídeo, nesse trecho que você vai ver agora Eu mesmo providenciei aí a legenda, a produzir a legenda em português para você O nome do vídeo que você, se você quiser assistir o vídeo inteiro O nome do vídeo é The Truth About Heart Disease and Cholesterol Dr. Dwight Landell E traduzindo esse título aí The Truth About Heart Disease and Cholesterol É a verdade sobre doenças cardíacas e colesterol Meu nome é Dr. Dwight Landell Eu passei uma boa parte da minha vida adulta em uma área de operação cardíaca Fazendo cirurgia de coração Eu fui feliz de estar na primeira classe da escola médica na Universidade de Arizona Quando eu estava lá, não havia muito que nós podíamos fazer para as pessoas com heart attacks Nós tivemos alguns medicamentos, mas Mas uma nova operação chamada de coronary bypass O que me fascinou, primeiro, para tirar a circulação E, segundo, para poder voltar a alguém para sua família, para sua vida Para sua vida, para sua vida, para sua vida E, às vezes, para salvar sua vida E, então, isso me captivou E, então, depois de terminar general surgery At the University of Arizona Eu fui para Yale University in Connecticut At the University of Arizona To finish cardiac surgery At the University of Arizona And I came back to Arizona And went to work Doing coronary bypass operations Ultimately, over the 25 years I did over 5,000 coronary bypass operations I did hundreds of Hundreds of valve operations So, this nice Nice carbon valve And tissue valves And aneurysms And it has side effects About 50 to 60 percent of people Have temporary cognitive impairment Two and a half to five percent of people Have a stroke afterwards So, some of us began to ask Can we do better? Is there a way That we can improve this process? Can we do a coronary bypass Without using the heart-lung machine? And with the help of this Cute little device Which we helped industry do We could lift the end of the heart up And do the blood vessels on the backside So, we could do a complete Revascularization Fix all the blockages Without using the heart-lung machine This was very satisfying to me My partner and I did 1,000 consecutive cases Without a single intraoperative stroke Doing all these surgeries Every day I didn't care really What caused heart disease I just didn't care If you had it And you were in trouble I could fix it So, you know To me, everything was right But over the years I began to be a little troubled I noticed that In spite of All my cardiology friends Preaching about cholesterol That most of my patients Had normal cholesterol levels Even when they'd come back 10 years later sometimes For another operation Because the grafts had plugged up They still had normal cholesterol So, it didn't quite make sense And I began to study Learn Do the best I could To try to find out What's going on I made the observation In the operating room Looking down at the coronary artery That there was redness And swelling Around the plaque area Well, these are two Of the cardinal signs Of inflammation So, I began to wonder If inflammation was part of this Well, people smarter than me Also were wondering If that was part of it So, and they did a lot of work And there's a man By the name of Russell Ross Who was a real student Of vascular biology And over the years Worked very hard To prove that inflammation Was the mechanism Whereby plaque Built up in the artery He published this article In the New England Journal of Medicine In 1999 Sadly, he died shortly thereafter Of cancer But he was a great student And this article Laid out in detail Biochemical and the cellular mechanisms Whereby inflammation Caused arteriosclerosis Now, maybe the most prolific authors About inflammation and atherosclerosis Were Peter Libby And Paul Riecker from Harvard And they published in the lay press And they published In the scientific literature Many, many articles About, once again Reiterating the biochemical Cellular mechanisms Whereby plaque Built up in the blood vessels And ultimately caused Stroke or heart attack Or limb loss So, the steps Were very, very well Worked out And so this was a shift In our knowledge About coronary disease But to me The sad thing is That what was the question That Ridger And Libby Asked They didn't ask What's causing this inflammation They asked What medication Can we use To get rid of the inflammation Or reduce it They asked the question Is the statin medications Which we believe Are going to cure heart disease Do they have an effect On inflammation So, the real risk Is very, very Slightly reduced Even under the best Of circumstances And once again In spite of All of the authorities Assuring us That coronary disease Was going to be cured With the advent Of statin treatments This study Published in 2009 Demonstrates that Of 136,000 patients Admitted to hospital With coronary disease Heart attack Had normal cholesterol 70% of them So, the theory That cholesterol Causes heart disease And is maybe correct Only 30% of the time Doesn't make Very much sense to me So, but Once again They said Well, maybe we need Lower levels Maybe we need to Get your cholesterol Even lower So, there was a mantra That went around In the cardiology community Lower is better Of course, that was A marketing ploy By Pfizer And the other people That make statins The interesting thing is That cholesterol Was labeled As a surrogate marker For heart disease Your doctor Sincere as they may be Will insist That you need To get your Statin drug If your cholesterol Level is elevated Well, there are A few researchers And getting to me More and more Who are questioning this Now, it took 30 years of statin Treatments Before we admitted That they actually Cause diabetes In a certain number Of people 1 in 50 People on a statin Will get Nu-onset Type 2 diabetes I've never been A believer In cholesterol I don't think It's the marker Based on the literature I'm more and more Convinced every day That it is not The cause Of heart disease It is a marker For something It's a marker For eating Too much carbohydrate If you want To raise your LDL Eat lots of carbohydrates If you want To lower your LDL Eat lots of saturated fat And lower your carbohydrates Simple as that Dave Feldman On the cholesterol code Has done some Interesting experiments On himself And proved That his high fat diet Took his cholesterol LDL To very low levels More and more studies And a re-examination Of the old studies Of replacing saturated fat With vegetable oils Shows that Vegetable oils Actually make us worse Than eating saturated fat Where are we going From here What is the real cause Of heart disease They thought I was a big threat To the revenue stream Even though I was producing Most of it And so After a little while Of beating my head Against the wall I said I'm going to go prove That I can reduce The so-called risk factors Of heart disease By changing diet And I closed my Successful surgical practice And opened a clinic That was focused On weight loss And focused on Low carbohydrate nutrition Now Weight loss Was sort of A side effect To my delight We could reduce All the diabetic Medicines Everybody came off Their insulin Relatively quickly Most of them Came off their Oral medications Very quickly The lipid panels Improved If that even is A risk factor For heart disease But they improved They got better So this was pretty dramatic Proof to me That I was correct And that some others Were correct That low carbohydrate Nutrition was the way To prevent heart disease And lots of other Degenerative conditions It's sugar And the most Prominent example Of people with High blood sugars Is what? It's diabetics People with type 2 Diabetics Of which there is An epidemic And which will Overwhelm The healthcare Systems In every modern Country in the world If we don't Begin to do Something about it It's sugar So What happens To diabetics Over time They go blind They lose their kidneys We amputate their legs They have severe neuropathies And they have kidney failure And they die of heart disease It's the same old heart disease That everybody gets And yet They have normal cholesterol Pois bem Vocês acabaram de assistir Um médico renomado Um excelente médico Um médico Com extrema experiência Agora em várias áreas Da saúde humana E Muitos de vocês Devem ter ficado Pasmos Aí né Realmente Se você for acreditar Na propaganda Da indústria Alimentícia Você vai comer Você vai comer Fezes Sorrindo Achando que está Ingerindo Algum tipo de alimento Só porque eles Encheram aquilo ali De temperos Condimentos Artificiais E conservantes E preservantes E toda essa Essa nojeira Que a galera Tuxa boca adentro Todo dia Pelo menos Duas, três vezes por dia Que são as comidas Processadas Né Bom Deixa eu então Terminar de apresentar Os lipídios Para você E vamos terminar O vídeo Os lipídios As gorduras Que você ouviu aí O doutor Dwight Elogiar tanto São os óleos E as gorduras Animais E também Vegetais Eles podem ser Encontrados Em alimentos Como o ovo Leite cru A manteiga O tocinho O presunto O salame O azeite Nos óleos vegetais Etc E também Podem ser encontrados No abacate A palavra Lipídio Vem do termo Grego Lipos Que significa Gordura Logicamente Os lipídios São substâncias Insolúveis Em água E solúveis Em solventes Orgânicos Como o cloroforme O benzeno E o éter Os lipídios Podem ser Classificados Em simples Ou complexos Os ácidos Graxos Ácidos graxos Isso aí é outra palavra Que vira e mexe Você vai ouvir Eles são lipídios Simples São ácidos Monocarboxílicos De cadeia normal Que pode ser Saturada Ou insaturada Alguns ácidos Graxos Saturados São O ácido Láurico Que é a gordura De coco O ácido Palmítico Que é a gordura De palma Que é do palmito E o ácido Esteárico Que é a gordura De boi Que eu Tio Mictel Sempre uso Para cozinhar Alguns ácidos Graxos Insaturados Que Você nunca deve Usar para cozinhar Por causa De câncer O ácido Oleico Que é o óleo De azeite De oliva Tem também O ácido Linoleico Que é o óleo De soja E o ácido Linolênico Que é o óleo De linhaça Você pode Usar Isso aí Para Colocar Esparramar Sobre algum Alimento Que você Goste Mas você Não deve Usar nenhum Óleo Vegetal Para cozinhar Você não deve Aquecer Esses óleos Porque Você vai Estar Convidando Substâncias Cancerígenas Para dentro Do seu Organismo Então Vamos falar De alguns Tipos De gorduras E o primeiro Que eu quero Falar São os Glicerídeos Por que Que eu quero Falar Sobre Sobre Os Glicerídeos Porque Os Glicerídeos Ficaram Famosos Com o filme Clube Da Luta Já vou Falar Para você O que Que tem Isso Os Glicerídeos Eles são Uma mistura De ésteres Da glicerina Com Os Ácidos Graxos O O filme Clube Da Luta Ele Imortalizou Os Glicerídeos Com a Fábrica De sabonete Do Tyler Durden Por que? Porque os Glicerídeos Podem ser Transformados Em sabão O processo Se chama Saponificação Os Glicerídeos São Divididos Em Óleos E gorduras Os Óleos São Líquidos Em Temperatura Ambiente E as Gorduras São Sólidas Em Temperatura Ambiente Se Você Reagir Um Glicerídeo Com Uma Base Forte Como Por exemplo A soda Cáustica Você Vai Obter Sabão E Também A Glicerina E Se Você Misturar Glicerina Com Ácido Sulfúrico E Com Ácido Nítrico Concentrados Né Você Vai Ter Aí A Base Para Produção De Tá ok E Vamos Falar Agora Também Dos Cerídeos Os Cerídeos São Ésteres De Ácidos Graxos Superiores Com Álcoois Superiores As Ceras Podem Ser Vegetais Como A cera De Carnaúba Ou Podem Ser Também Cera Animal Como A cera De Abelhas E Aí Serão Dos Seus Ovidos Né Cera Do Ovidos Vai Passar O Contonete Aí Moleque Os Cerídeos Ou Ceras Podem Ser Classificados Como Lipídios Simples E São Produzidos Tanto Por Animais Como Por Vegetais É Eu Julguei Ser Necessário Que Todo Mundo Tivesse Aí Interado Desses Vocabulários Que Vocês Ouviram Nesse Víde Não Tem Mais Acabou Isso Aí Não Vamos Ficar Muito Mais Científicos Do Que Isso Não Tem Necessidade Para Você Começar A Cuidar Da Sua Dieta Você Vai Ver Nos Próximos Vídeos Que Cuidar Da Sua Dieta É Bem Mais Simples Tudo Tanto Sobre Quanto O Que Comer Sobre Quantas Vezes Comer Tudo Isso Vai Ser Abordado De Uma Forma Bem Natural Não Da Maneira Artificial Que Você Vê Os Médicos Mandando Você Comer De 3 3 É Que Eu Deixei Outros Links Além Dos Links Que Eu Mencionei Durante Esse Vídeo Você Vai Ver Na Descrição Abaixo Deste Vídeo Aqui Que Eu Deixei Links Extras Eu Vou Colocar Lá Nome Links Extras E Dois Pontos E Abaixo Vou Colocar Links São Extras Porque São Links De Artigos Que Estão E Vídeos Também Estão 100% Relacionados Ao Assunto Deste Vídeo Introdutório Dessa Introdução Aqui Desse Prólogo Vamos Dizer Assim Então A maioria Desses Vídeos A maioria Desses Links Desses Artigos Está Em Inglês Mas Deve Ter Um Outro Em Português Mais um Motivo Para Você Dar Um Jeito De Aprender Inglês Aí Não É Dar Um Jeito Moçada Quanto Mais Inglês Você Subber Mais Opções Vão Se Abrir Na Sua Frente Para Você Estudar E Melhorar Seu Estilo De Vida Melhorar Seu Nível De Vida Melhorar Sua Qualidade De Vida Tá Ok Então É Isso Sobre os Links Mais Mais Uma Vez Eu Quero Agradecer A Todo Mundo Que Tá Doando Todo Mundo Que Tá Me Apadrinhando Todo Mundo Que Tá Virando Meu Patrono Todo Mundo Tá Doando No Paypal Quero Agradecer De Coração Isso É Realmente Um Super Gás Um Super Incentivo Para A gente Continuar Temos Doações De Todos Os Tipos E Também Temos Doações Bastante Generosas Muito Obrigado Do Fundo Do Coração Bem É Isso Aí E Eu Te Vejo No Próximo Vídeo Aquele Abraço